É de aguinha, filha! Olha a água saindo! Posso segurar? Pode, meu irmão, é de água. É de á... Juninho, essa não... A minha é de água. É de águia do ano, posso segurar? Filha, você tem certeza? Eu vou jogar no chão! Não, eu não vou fazer isso, senão minha roupa nova não vem. É, olha que eu... Ah não, Juninho! Juninho! Não fui eu não! Devo... Mano, eu vou matar ele, filha! Eu vou matar ele, eu não tô zoando! Mata, mata! Nossa... Tu tá muito fudido! Tu tá... Não, não! Não, eu tô de colete! Eu tô de colete! Eu tô de colete! Foda-se! Não! Toma, é pra tu aprender a respeitar a mamacita! Respeita a mamacita! É... Lixo! Você é maluca! Nossa, ninguém viu nada, né? Pera... Gente, gente, gente! O Shunen turpeçou ali, caiu e desmaiou! Gente... Meu Deus! Meu Deus! Ô, a Pandora também? Ou não? Meu Deus! Foda, velho! E agora? Minha mãe, é louca maluca surtada! Obrigado.